Quer acertar mais canha? A história não muda no afeto masculino, tá mais necessário. E hoje eu vou chocar um choco que te perguntas e respostas que acertar uma pergunta ganha 12 pontos. Que errado! A próxima pergunta perde aqueles 12 pontos. Não se preocupa porque não tem 12 pontos negativos no choco. Aí se fosse perder no fome é de continuar 0 pontos. Aí vou tirar o fundamento senhora para não pegar o parú da propaganda do aplicativo por diretor Satoraz e ignorar esse parú. que está no lado de fora. Vou entrar no app. Não vou mostrar o teletor senhora porque não precisa. Vou falar as perguntas e o que eu vou responder. O link do aplicativo está na descrição, como sempre. na tela inicial vai ter duas opções. Chocar ou deixar o seu nome para quando o campeonato começar o seu celular de afixão. E como eu não quero participar nem no campeonato. Eu vou clicar em chocar. Aí eu falo para essas três opções. E escolher uma categoria. Se você quiser só responder perguntas sobre matemática, esporte, história, cinema e se eu trafia. Eu vou chocar nos três tipos. aí vai aparecer as categorias. Se o seu celular não aparecer, não fica preocupado porque o meu não está aparecendo. Eu cliquei mesmo assim em qualquer um. Eu cliquei e já vai começar o jogo. Qual canção é do John Lennon? Pergunta aí três. Já comecei me virrando nesse jogo. Help. Errei. Um detalhe. O jogo começa com 1.600 pontos. Aí surgiu de mim. Eu comecei perdendo pontos. Surgiu. Qual canção é do Nirvana? Agora, já sei. A categoria que eu escolhi foi de música. Como eu gosto de música, eu não vou voltar e começar de novo o jogo. Péu, péu. Ajudiu de mim. Eu sou ruim em três. Qual canção é da Lennon? Pede romântico. Aí eu vou aceitar porque tenho essa música no meu pendrive. Qual canção é do Kim? Não. Não acredito que apareceu essa opção. Na macarrão. é da Lennon. Sefeira Tvazmin. Errei. Também a minha pronúncia de três é horrível. Qual é a questão do Michael Jackson? Agora eu sei lá, trinei. Tô com 1.612. Eu recuperei aquele ponto. Qual canção é da canapuna? Nunca ouvi falar nessa cantora canapuna. Com certeza eu fui errar de novo. Fosso da qualquer uma. O bis, e diz, e diz, a canapuna. Fores a mim. Eu errei. Qual canção é do, e diz, e diz. Fife da vida louca. É que isso. Pringimento livre. Errei. Qual é a canção do Pop Marley? Não me trai. Tem essa canção em português também. Por isso que eu sei. Cantada por Silberto Gil. Qual é a canção do Punch Off? Sofreu e eu sei. Errei. Eu não mancho muito em time 3. Qual. Qual é a canção do NETCEP? Qual é a canção do peito? Qual é a canção do NETCEP? Qual é a canção do que é da 8.000 RGJ? Há câncer. Eu vou jogar outro tipo, outro modo de jogar o mesmo jogo. Câncer de perguntas só em três, nada em português. Que é um conselho. Quando eu jogar esse jogo não escolhe. A categoria é música. Só se você for fluente em três. Só sei português e espanhol. E quando eu fosse clicar em jogar e aparecer as três opções que eu te falei. E se fosse clicar em tudo. Até na torcida vai partir ao meio para você jogar com seu amigo. Vão ser as mesmas perguntas que vão ser perguntadas para vocês dois. Eu mesmo formado. Quem acerta ganha dois e dois pontos. Quem erra pede dois e dois pontos. Eu vou clicar em chocar de novo. Será dessa vez que eu vou acertar. Eu vou clicar em tudo. Procurando o toque. Procurando o negro. Acertei. Qual a cada pergunta é uma categoria diferente, vai aparecer aqui na terceira categoria que é qual é o trânsito mais perto do sol? Mercúrio. Acertei! Qual é essa marca de cargo? ALDE! Acertei! Tem 1.800 pontos. Capital da Fideira do Curso. Moscou! Eu acertei por causa da Copa do Mundo, e também antes eu sabia. Como se discatear em espanhol? É sério? Sei! Mais ou menos, porque eu ainda estou estudando em espanhol. Sina. Eu falei que eu ia acertar. Eu sou o funo de empurro em espanhol. Você atualizou para o nível N7, você fez 47% 52... Não! Você fez 47,52% de jogadores. Caramba! Caramba! Aí, acho que triga em continuar, e vai aparecer essa ruleta, para tirar, e com... Roda, roda e corpo de acompanhamento. Para continuar o jogo. Aí vai clicar no número 1 que vai aparecer de azul, em qual cidade fica o Pátima mora. Acertei. Sou fã de desenho animador até hoje. O que acontece se você tem uma fiofobia? Não entendo esses negócios de fobia, porque fobia quer dizer medo e homofóbico não tem medo dos gays. Tem aí preconceito, vontade de maltratar eles, isso sim. Aí eu não entendo. Só posso mostrar nem a porta, você é o que tem que passar por ela. Matrix. A excitação do filme é Matrix. Estou com 2.100 pontos. Qual é o nome do primeiro? Satélite. Artificial Inventor ao Espaço. Apolo. Errei. Eu pensava que era Apolo porque o Apolo é mais famoso. Qual é essa placa de trânsito? Outras. Essa eu sei, porque está na cara. De qual cor são as esmeraldas? Vou soltar. Fiat. Por que rosa é rubi ou diamante? Aqui no YouTube, lá para cá, de diamante e veneno. Qual é esse modelo de carro? Qual é esse modelo de carro? Agora ferrou. Astum. Astum Martim. Errei. Pior que não aparecia as respostas corretas. Couturek. Qual alimento os plantas chiquetes comem normalmente? Pampo. Essa eu sei. Eu sei. Acertei. Aí está pequeno. Apareceu nenhuma pergunta de matemática. Aí está pequeno. O que acontece se você tem um telefono bio? Metodo de telefono deve ser. Por que telefono bio? Será que existe isso? Metodo de telefono. É estranho. Metodo de telefono. Então essa pessoa tem metodo de celular. Metodo de teléte. Estranho. A metodo de tricalatina. Quem é considerado o rei da água? Pois é então. Acertei. 2.300 pontos. Nomei o esporte tradicional é popular de luta do Japão. Que não tem cara de somor. O que? E que não é para quem tu ouve chamo. Somor. Porque é a única luta que eu conheço. Que está nessa lista. 2.400 pontos. Estou batendo o meu recorde. Coraco do círculo na Pantera Nacional japonês. Vermelho. Não. Acertei. Já parece uma. De matemática. Do perto. Aí vai aparecer uma coleta de novo. Aí clica. Qual é. Quem pintou a Mona Lisa. Leonardo da Vinci. Acertei. 2.300 pontos. Agora eu fui. Por que música? Pau Jo. Pau Jo. A qual propô estou se referindo. Fuso de hospitos. Eu acertei. Foi um jude certeiro. Que pisa mitológica pode transformar você em pedra? Se fosse onerando seus olhos. Medusa. Acertei. Eu estou bom nesse jogo. Eu desafio você abaixar esse jogo e bater o meu recorde. Tô com 3.100 pontos. Até qual? É. É. Esse vai ser o título do vídeo. Do vídeo fosse bater o meu recorde. Quantos. Quantos. Tá errado a pergunta. Não é quantos cotas. É quantas cotas. Quantas cotas tem o fio nino. Essa eu fui errar. Vou chutar. O mesmo tanto do fio não. Errei. Eu ganhei. 3.000 pontos. Mas. Multeiro de carro de novo. Eu não entendo. Multeiro de carro. Não acredito que isso. Aconteceu. Errei de novo. Com o maior peixe do oceano. Mas o peixe não é o maior mamífero, então não fale para ele, ou fale, tô para o palito. Acertei, recupera a minha pontuação, qual é o símbolo de quarto dormitor? Abitação deve ser isso, errei, ué, tem a opção de tentar novamente, aí tá bem, porque não quero voltar no fundo do céu. Moradia. Errei de novo. Agora só só por alcova e espaço. Errei de novo. Esse instituto de chocar é muito chato. O emocionante me muer cai e paz para a próxima pergunta. O sol é um anão trinco, anão feminino, anão amarelo, anão naranja. Para mim o sol é o astro rei, não é anão. O sol tá então? Rimo. Anão amarelo. Pfff. Acertei a norma, mano. Qual o melhor osso tipo do corpo humano? Tarsal. Quando eu chegar em 3500 pontos, vou acabar esse vídeo bom. Com qual instrumento musical é possível fazer um rova de tampouro? Ué, tampouro? Se eu acertar, essa vai ser a última pergunta do vídeo. Acredi para radiculares ser encontrado na costa de qual país? Acredina. E rei. Companheira desse país. Reino Unido. Companheira. mas para que vai ser amplamente conhecido pelo Instituto Sushi, chapão. Copa inteira deste país, Espanha. Agora é porque o Pedro Piquet do corte acabou de um jogo, o jogo não acaba com 3.500 pontos. Mas eu cheguei no último nível, mas eu vou jogar esse nível. Não vou jogar esse nível, vou acabar por aqui. Se você gostou desse jogo, deixe seu like. Se você gostou desse vídeo, também deixe seu like. Se inscreve-se no próximo vídeo. E falo... Se inscreve-se no canal. Se inscreve-se no canal.